O Horácio Global Meeting No Horácio Global Meeting, Cascais é o ponto de encontro de CEOs, governantes e académicos, num total de cerca de 400 participantes de 70 países, para discussão dos maiores desafios que se colocam hoje no quadro da globalização. Este tipo de eventos, e o Horácio já é o terceiro evento que realiza em Cascais, realizou o India Meeting, o China Meeting e este é o Global Meeting, 2015, 2016 e 2017, traz a Cascais um conjunto de investidores, de académicos, de pensadores do mundo todo, que poderão também ajudar a projetar essa imagem de Cascais de ser o melhor sítio para viver, para fazer negócios, para trabalhar, por um dia, por uma semana ou por uma vida inteira. Durante 4 dias, o Horácio permite colocar Cascais no Centro da Diplomacia Económica Internacional, assumindo-se como lugar único para o debate global sobre o futuro do mundo e de como se vai moldar esse futuro. De facto, Cascais, tal como o governo português estaria a passar a mesma mensagem, uma mensagem de que queremos ser um país aberto para receber estes investidores, para que venham para cá viver, para que venham para cá investir, para que venham cá trabalhar connosco, a fazer de Portugal um país mais rico, mais próspero, mas também mais solidário. O papel que Cascais tem tido, não só nesta conferência, mas em tantas outras conferências, como as conferências do Estorilo, tudo aquilo que tem sido o trabalho feito pela Câmara Municipal de levar e de trair estas pessoas para estarem em Cascais, é um trabalho para o país. É um trabalho, obviamente, para Cascais, mas é um trabalho também para o país. Eu penso que todos nos devemos sentir bastante orgulhosos dessa capacidade de captação que Cascais tem, que obviamente faz parte não só do trabalho daqueles que são e que são o governo da cidade, mas também o fator daquilo que é esta beleza de Cascais, que a ninguém fica indiferente. Portanto, estamos aqui para ajudar e para dar todo o apoio a Cascais, que tem sido realmente um exemplo em Portugal de uma Municipalidade que consegue atrair, todos aqueles que estão no mundo e que querem vir para Portugal, falar de inovação, falar de ciência, de globalização. Acho que é fundamental, não só para Cascais, mas também para Portugal, ser um local em que pessoas, todo mundo, podem discutir ideias novas, pontos, entre populações, entre ideias e também encontrar caminhos novos para o futuro. Acho que mostra um pouco o que Cascais é no mundo e o que Cascais é na Europa. e por isso acho que são este tipo de eventos que fazem a diferença. Música 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 Música